O Biotech Town realizou o Biotech Invest Day, um evento que reuniu investidores e startups das áreas de ciências da vida e biotecnologia. Entre os convidados estava o americano James Weiss. Ele é CEO da NestBioLabs, uma incubadora internacional de biotecnologia. A gente não podia perder essa oportunidade e fez uma entrevista exclusiva com ele. Assista aí e confira as dicas que ele dá para empreendedores da área. A análise de inteligência artificial e a aplicação da biotech irá gerar um novo paradigma de investimento e de criação de produtos no biologia e no bioengineiro. O que é o que você acha? Então, há três partes, acho que, para uma startup succesiva. Você tem que ter uma grande ciência, então você tem que ter uma tecnologia validada, você tem que ter uma estrutura que vai ser atrativa para o capital, e você tem que ter um equipe excepcional. E dos três, acho que a equipe é a mais importante coisa. Você precisa ter pessoas que têm experiência, mas também pessoas que são animais para ser parte disso. Uma das maiores características da Boston Biotech Hub é que eles têm muito fortes universidades próximas, e eles fizeram uma grande investimento em tomar tecnologia de essas universidades e transferir isso em empresas. Então, isso tem atraído muito capital, que criou mais empresas, e quando as empresas cresceram, mais e mais pessoas querem estar nesse clúster. Então, isso é um fluxo positivo de feedback. O que eu vejo hoje em Biotech Town é muito emocionante nessa área. Então, você está construindo a infraestrutura e trazendo os diferentes jogadores no mercado que são necessários para fundar uma empresa e construir uma empresa. Então, tudo, desde os serviços, até os investimentos, até as instituições acadêmicas onde você está conseguindo a tecnologia, construir conexões e interfaces entre elas são muito importantes. E eu acho que isso é o que está acontecendo agora. Eu sei o que eu aprendi durante os últimos dias. Eu sei que há algumas tecnologias muito emocionantes aqui, e parece que isso é uma área muito rápida e crescente, com muito forte importância de futuro. Então, eu estou muito emocionante sobre isso. Na NestBio, nós estamos procurando empresas que estão desenvolvendo uma nova tecnologia e inovativa, que vai levar a uma nova forma de modificar a saúde humana. Então, nós chamamos essa biotecnologia de next-generation. Often, eles levam a terapêutica, uma nova forma de desenvolver no tipo de terapêutica, mas também podem ser outras formas de modificar a saúde humana.